Praia é a oitava cidade africana anfitriã do Ubuntu Hub Cities, uma iniciativa africana para apoiar as vítimas de violação dos direitos humanos, lançada oficialmente esta quarta-feira na capital, numa cerimónia que reuniu diversos representantes nacionais e de outros países africanos promotores dos direitos humanos. Depois da presença em sete cidades africanas, a iniciativa Ubuntu Hub Cities chegou à capital cabo-verdiana. A cidade da Praia foi escolhida para acolher pessoas do mundo lusófono-africano e ventou as vítimas de ameaças e perseguições na sua luta pela promoção dos direitos humanos. Uma escolha pelo facto de Cabo Verde ter um histórico positivo em termos de democracia e liberdades individuais e coletivas. A ideia é representar todos os países da PELOPES, da África Lusófona, e tentar procurar fazer reforçar a capacidade dos atores locais, tanto no país em Cabo Verde como nos outros países que trabalham nessa matéria de defesa de direitos humanos. A organização já tem uma experiência muito grande nessa matéria e nós vamos trabalhar, vamos discutir e encontrar as melhores soluções caso houver necessidade. A senhora ministra foi clara que vamos aprimorando, vamos melhorando as condições, se for necessário fazer a adaptação de algumas leis, de algumas realizações, para que possamos realmente reunir todas as condições possíveis para o exercício dessa atividade. Em Cabo Verde, apesar dos avanços, persistem ainda vários desafios e constrangimentos no tocante aos direitos humanos, como a não realização de certos direitos económicos e sociais. Na sua intervenção, o provedor de justiça vincou a independência da entidade que tutela para justificar a opção do governo em extinguir a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, passando a respectiva competência à Provedoria de Justiça. Cabo Verde não está à procura de invenções. Cabo Verde está à procura de cumprimento das convenções internacionais e dos princípios dos direitos públicos internacionais. Vou arrecer o mandato com os instrumentos que eu tenho, com toda a tranquilidade, respeitando aquilo que a lei diz, mas com a consciência plena de que tudo aquilo que vier a ser feito, a ser atratado, não é nenhuma invenção de Cabo Verde. É aquilo que está nos vários tratados e convenções internacionais. A ministra da Justiça realizou o facto do país ser democrático e respeitador das liberdades individuais e coletivas, pelo que saudou a escolha da capital caveriana para ser a oitava cidade africana anfitriã do Umbuto, Hub City. Joana Rosa vincou a determinação do governo em cumprir a Constituição da República, respeitando a dignidade humana. A violação dos direitos humanos com os Estados e governos é absolutamente intolerável e deve ser sempre objeto de denúncia sistemática, para que, paulatinamente, se possa construir sociedades e países onde a liberdade, a igualdade, a dignidade, a tolerância e a paz sejam absolutamente adquiridos. A causa dos direitos humanos é também nossa. Aliás, o Estado é o primeiro garante dos direitos humanos. As preocupações com a sua promoção, defesa e divulgação são batalhas assumidas pela nossa Constituição, que se estruturou para fornecer aos cidadãos os instrumentos necessários para o efeito. O nosso Estado de Direito garante total proteção possível àqueles que dedicam à vida, o tempo e às capacidades a identificar e denunciar as suas violações. O presidente de African Defenders, enquanto promotor da iniciativa Umbuto, Hub City, citou bastas vezes grandes figuras do passado e presente da África, como Nelson Mandela e Emílcar Cabral, entre outras personalidades do continente, para vincar ser necessário lutar todos os dias pela liberdade. Citou o grande líder sul-africano para dizer que só somos livres quando todos estarmos livres e que se deve lutar contra a escravatura mental e física.